Já começaram no Acre as atividades do Projeto Rondon, que leva jovens universitários em missões pelo interior do país. A nossa equipe acompanhou o embarque de alguns estudantes e professores que vão levar soluções de bem-estar para comunidades carentes. O embarque foi antecedido por reuniões de planejamento. Na Universidade de Brasília, por exemplo, o pessoal da Faculdade de Comunicação organizou como vai ser a cobertura jornalística das oficinas que rondonistas de outros cursos vão realizar em comunidades acrianas. Desde que eu entrei na faculdade, eu escutei falar do Projeto Rondon e eu sempre achei muito incrível, muito legal. Depois de muita expectativa, chegou o dia da viagem. Rondondon, eu estou indo para o Acre com o Projeto Rondon. E esse é só um dos embarques. Tem vários outros acontecendo a partir de aeroportos de outras cidades. 252 rondonistas vão para 12 municípios do Acre. E na segunda semana de julho, mais 252 vão para uma operação do Projeto Rondon em 12 municípios do Piauí. Em São Paulo, na base aérea, outros estudantes viajaram em aviões da FAB. Nessa operação, a gente vai trabalhar na área de saúde, educação, cultura e direito. E eu estou muito feliz, eu estou muito empolgada. O projeto é inspirado em Cândido Mariano Rondon, o Marechal Rondon. Personalidade histórica, ele explorou uma parte do país até então desconhecida. Fez contato com etnias indígenas e com suas viagens ajudou a detalhar o mapa do Brasil. O dentista Flávio Soares viveu esta experiência em 1984. O Rondon me colocou uma possibilidade de entender o quanto é importante o trabalho voluntário.